E aí, galera? No vídeo de hoje eu vim trazer uma trollagem que muitos pediram pra me chegar no Kaique e falar que eu estou grávida. Eu demorei um pouco pra trazer essa trollagem porque eu estou planejando de um tempinho já, falando toda hora que eu estou com enjoo, que eu tô com vontade de comer um pôr de coisa. Então ele vai cair direitinho nessa trollagem, eu tenho certeza, porque eu venho planejando há um tempo. Eu tô muito nervosa, mas eu vou fazer porque ele tá merecendo. E vocês tão me impedindo muito. Ele deu uma saída, então eu aproveitei pra gravar o início dessa trollagem rapidão. Vamos bater uma meta aqui de 40 mil likes. Eu sei que vocês são foda, que vocês conseguem e deixo bastante, bastante sugestões de vídeo aqui nos comentários porque eu vou estar vendo todos e dando coraçãozinho em todos. E vou escolher um comentário aqui, um não, vários. Vou ver a ideia de vocês e vou trazer aqui pro canal. Então deixa bastante comentário e vamos bater a meta de 40 mil likes pra mim trazer outra trollagem aqui pra vocês, tá bom? E sigam nós lá nas redes sociais também que a gente tá sempre postando tudo por lá. A gente avisa por lá quando vai sair vídeo novo. A gente conversa com vocês por lá, então sigam nós lá nas redes sociais. Vai tá aqui no link da descrição. Vou deixar a câmera posicionada aqui. Assim que ele chegar, vou começar a gravar. Galera, aconteceu uns pequenos imprevistos. Nós teve que vir correndo pra casa da mãe dele, que a mãe dele ia pro médico. É, a mãe dele ia pro médico e pediu pra mim ficar com o irmãozinho do Kaique. Então nós teve que vir correndo pra cá. Aí, o que que eu fiz? Mandei o Kaique no mercado. Demorou, gente, demorou muito. Mandei o Kaique no mercado. Ele foi agora, já é muito tarde já. Mas eu vou fazer essa trollagem com ele sim. Ele foi agora no mercado, porque eu tive que dar essa desculpa, né? Amor, tô com fome, vai no mercado, eu comprei alguma coisa. E como que eu fiquei aqui com o bebê, né? Eu não podia sair. Então ele foi sozinho no mercado. E assim que ele chegar, eu vou fazer essa trollagem com ele. Vou posicionar a câmera em algum lugar aqui. Galera, posicionei a câmera. Agora eu vou esperar ele chegar no mercado e começar com a trollagem pra vocês. E assim que eu vou fazer essa trollagem com ele. Então, eu acho que dois minutos lá. Tá bom. Eu não sei o que eu acho. Tá tudo bem na barriga. Tá frio? Tá. Meu irmão, dormiu? Dormiu, nem faz barulho. Tá dormindo ainda? Tá. Tá bom? Tá com sono? Tá com sono? Vai dar uma falada de novo. De novo se fala isso? Todo dia, você tá enjoado? Foi uma coisa pra eu conversar com você, muito sério. Que coisa? Eu não falei pra você que eu tava com certeza de gravidez, que eu ia fazer um erro. Não que eu ia fazer, né? Mas eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. Deu positivo? Ó a próxima vez. Deu positivo. Tô falando sério. Não é possível. Como é possível? Eu acho que é possível. Não tem culpa. Mas você fez um, dois, só quatro? Eu fiz dois. Dois teste? Olha em casa. Os dois dá positivo? Se eu não tivesse, ia dar negativo. Mas pros dois dá positivo. Tá brincadeira. É sério, pra que eu ia brincar com isso? Não, né? Não. Pra que eu ia brincar com isso, amor? Ah, você tá brincando. Tá bom, Caio. Eu tô brincando. Pra que eu ia brincar com isso? Não, você deve falar de brincadeira. Oxi, pra que eu ia brincar com isso? Eu tô falando sério. Você sabe que eu tô enjoada de um tempo já. Pra que eu ia brincar com isso? Me fala. Não. Não, você tá brincadeira. Você sabe falar isso? Travou nisso agora. Eu só tô de brincadeira. A reação foi essa? Eu não tô de brincadeira. E aí? O que você pensa em fazer? Não, não penso nada. Fazer o quê? O que eu penso em fazer? É o bebê. Você quer que eu faça o quê, Caioquinha? A gente tá morando sozinho agora. Estamos comprando nossos móveis. E você quer que eu faça o quê? Veja, é o que eu tô falando pra você. Estamos comprando nossos móveis. Estamos montando nossa casa. Vários planos em match. Aí você vem me falar uma coisa dessa agora. Como se fosse simples. Eu tenho culpa até aqui? Não, você não tem culpa. Porque se errou, se tem um erro aqui, o erro não é só de um, é dos dois. E por que você tá falando isso pra mim? Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você faça o quê? Eu vou ter o bebê. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Nossa, que reação é essa que você teve? Várias, eu tenho uma coisa pra te falar. Só uma coisa. A gente não vai ter esses filhos. Não vai poder ter. Dito nenhum. Como assim? Não vai poder ter? Não vai poder ter o filho. E o que você quer que eu faça? O que eu quero que você faça? Como assim não vai poder ter o filho? Larissa, eu vou falar novamente pra ver se caixa. Não, não, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu não tenho culpa, Caí. A gente tá conquistando essas coisas. Tá bom, Caí. Eu não tenho culpa. Aconteceu. Você quer que eu faça o quê? Aconteceu. Aconteceu. Que outra coisa? Então você vai ter que abortar, mano. Porque eu... Você tá de brincadeira, né? Olha as coisas que você falou pra mim. E você quer que eu fale o quê? Meu, para de ser moleque, Caíque. Para de ser moleque. Cresce um pouco. Já falei duas vezes, mano. Cresce um pouco. Você é muito sem maturidade, meu. Sem maturidade. Grande bosta. Grande bosta que já tá acontecendo nossas coisas. Grande bosta. Você quer ter filho? Você quer ter filho a essa altura? Eu não quero ter filho. Aconteceu. Aconteceu. Aí você tem essa reação comigo? Pedindo pra mim abortar? Você não quer. Para de ser moleque? Você não quer ter filho? Para de ser moleque? Quero. Não, você acabou de falar. Eu não quero ter filho. Eu não quis. Eu não planejei. Não, pronto. Vai e aborta, mãe. Eu vou pagar pra abortar e pronto. Meu, você tem coragem de fazer isso? Tirar uma vida de uma criança que não tem nada a ver. As únicas pessoas que sabem é eu e você. Não vai ser só eu e você que vai saber não, tá bom? Eu vou falar pra sua mãe, tá bom? Essa atitude infantil que você teve. É só eu e você que sabe. A atitude infantil. Infantilada. Tá bom? Cresce. Cresce. Você é muito moleque, meu. Você é muito moleque. Moleque sabe o que eu tô falando pra abortar. Só eu e você sabe. Não vai ser só eu. Exatamente o que é que eu sei. E eu tô ouvindo isso do meu namorado. Do meu namorado. Pedindo pra mim abortar um filho seu. Eu não quero ter filho agora, Larissa. Grande bosta. Eu vou ter. Eu vou ter. Eu não pensei em ter filho agora. Eu vou ter. Então você vai morar sozinha, porque eu não vou morar com você. Tá acreditando? Não tá acreditando? Isso quer que eu faça o quê por você? Não quero ouvir mais nada de você, sério. Tá bom, Larissa. Acabou o assunto? Acabou. É. Certo. Cara, brincadeira. Eu tô falando uma coisa. Porque é o seguinte. Quem sabe aqui é só eu e você. Certo? Ninguém mais sabe. Certo? Não adianta chorar, Larissa. Não, sai daqui. Não adianta chorar. Sai daqui. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Infantil demais. Não. Lixo de pessoa. Lixo de pessoa. Lixo. Isso é um lixo de pessoa. Muito obrigado. Tira na vida de uma criança, tá? Muito obrigado. Lixo. Um lixo de pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom? De nada. Você só sabe falar isso. Eu só sei falar isso? Eu só sei falar isso? Meu, olha o que você falou pra mim. Olha o que você falou pra mim. Você só sabe falar isso. Meu, cresce, Caife. Cresce. Para de ser criança. Tá bom. Eu nunca vou esquecer da atitude que você teve, tá bom? Nunca. Nunca. Eu tava gravado, tá? Eu tava te trolando. Tá bom? Eu tava te trolando. É mesmo. Eu tava te trolando. E agora eu vou postar mesmo assim pra todo mundo ver a atitude que você ia ter. Você não é louco? Tá bom? Você não é louco? Lixo de pessoa. Você não é louco? Meu, você é um lixo. Você não é louco? Sabe por que você não é louca? Porque você tava gravando e eu vi a câmera e eu te trolei em cima, tá bom? Eu te trolei gatinho, eu vi a câmera. Você acha que eu não vi a câmera na hora que eu levantei e que você me deu a notícia? Você acha? Ah, então fica achando aí, tá? Porque eu vi a câmera, tá bom? Na hora que eu levantei. Eu vi a câmera bem ali. Tá bom? Lógico que eu vi. Se eu te trolei em cima, você acha que eu vou fazer umas coisas dessas? Você acha que eu tenho coragem? Pera, Larissa. Pega a câmera lá. Eu não quero nem pegar. Porque quem foi trollado que vai pegar, né? Quem foi trollado vai pegar a câmera. Pode pegar a câmera lá e filma que eu quero ver agora. Filma. Termina o vídeo que eu quero ver a cara que você vai dar no vídeo. Vamos lá. Você que fez a conversão da trollagem pelo jeito, então você que vai terminar. Vai lá, Larissa. Pega o celular, por favor. Eu não acredito. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Que merda, meu. Pega lá o celular. Nossa, galera. Segunda vez já que eu tô tentando trollar ele. A primeira ele desconfiou. A segunda ele vê a câmera. Que bosta. Família. Família. Aqui eu já sou treinado já. Eu já sou treinado. Que bosta. Na hora que eu levantei, eu fiquei tão preocupado que eu olhei pra tudo assim, ó. Porque eu já desconfiei. Falei, mano, não é possível. Deve ser uma trollagem, mano. Ixi, família. Na hora que eu já levantei, bate o olho ali. Eu falei, ah, tá me trollando? Vai ser trollada. Parabéns, tá? Pela sua trollagem. Foi trollada em cima, tá? Amor, que sem graça você. Nossa. Uma coisa eu tenho pra falar. Eu não teria coragem de fazer isso. Eu falei isso pra trollar você em cima, tá? Porque a câmera tava ali posicionada. Eu falei, com certeza ela tá me trollando. Não tá à toa. Com certeza. Ela tentou esconder, mas me escondeu muito bem, né? Não escondeu muito bem. Beleza? Bom vídeo pra você. Bom término aí. Sai, para os idiotas. Vamos bater uma meta lá de... 40 mil likes. Pega a gente aqui nas redes sociais, aqui embaixo na descrição. Valeu? Mandem sugestões de vídeos aqui nos comentários, lá no nosso Instagram. Entrou lá, gente. Várias coisas aí pra nós. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fica aí com o seu trailer. Tchau, Larissa. Obrigado, hein?